Olha eu aqui de volta. Book Pobre tem mais uma lista pra vocês. Hoje temos duas trilogias e uma saga que considero incríveis. Leitura obrigatória dos amantes de ficção científica. Vamos lá conhecer. A trilogia Carbono Alterado, escrita por Richard Morgan, é uma série de ficção científica que berpunque em que se passa em um futuro distante, onde a tecnologia permite que as pessoas transfiram suas mentes para novos corpos, chamados de capas. O primeiro livro da série, Carbono Alterado, apresenta o ex-militar Takeshi Kovacs, que é ressuscitado em uma nova capa para investigar um assassinato cometido na cidade de Bay City. A história segue Kovacs enquanto ele navega pelo submundo da cidade e descobre uma conspiração que ameaça toda a sociedade. O segundo livro, intitulado Broken Angels, apresenta Kovacs em uma nova missão para recuperar uma nave alienígena que contém tecnologia avançada. A história se desenrola em meio a conflitos bélicos em um planeta colonizado, onde Kovacs deve enfrentar tanto inimigos humanos quanto alienígenas. Já o terceiro livro, Broken Furious, traz Kovacs de volta ao seu planeta natal, Arlan's World, onde ele se envolve em uma guerra civil entre duas facções que lutam pelo controle do planeta. A história explora a relação complexa entre Kovacs e sua própria identidade, bem como as consequências da tecnologia que permite a transferência de mentes. Em geral, a trilogia Carbono Alterado é uma série de ficção científica sombria e violenta que explora temas como imortalidade, identidade, poder e corrupção em uma sociedade futurista distópica. A trilogia Renegados, escrita por Marissa Meyer, é uma série de livros de ficção científica e fantasia que se passa em um mundo onde indivíduos com habilidades extraordinárias, conhecidos como Renegados, protegem a população de vilões perigosos. O primeiro livro, Renegados, apresenta a protagonista Nova, uma jovem vilã que se infiltra na organização dos Renegados com o objetivo de destruí-los por dentro. No entanto, à medida que Nova passa mais tempo entre os Renegados, ela começa a questionar suas próprias motivações e a descobrir que nem tudo é tão simples quanto parece. O segundo livro, Archenemis, continua a história de Nova enquanto ela tenta equilibrar seus deveres como Renegado infiltrado e sua lealdade à sua antiga gangue de vilões. Enquanto isso, a cidade é ameaçada por um novo vilão com habilidades perigosas que desafia os Renegados e as motivações de Nova são postas à prova. Já o terceiro e último livro da trilogia, Supernova, traz a conclusão épica da história de Nova e dos Renegados, com a cidade de Gatlon City enfrentando uma ameaça ainda maior do que nunca. A lealdade de Nova é testada ao máximo, enquanto ela deve escolher entre proteger os Renegados ou seguir seu próprio caminho. Em geral, a trilogia Renegados é uma história emocionante e cativante que explora temas como o bem e o mal, lealdade, justiça e poder em um mundo onde super-heróis e super-vilões têm um papel fundamental na sociedade. A série Crônicas Lunares, escrita por Marissa Meyer, é uma série de livros de ficção científica e fantasia que reinventa os contos de fadas clássicos com uma reviravolta futurística. A história se passa em um futuro distante, em que a humanidade colonizou a Lua e criou uma sociedade tecnologicamente avançada, mas também extremamente opressiva. O primeiro livro, Cinder, é uma reimaginação de Cinderela, com a protagonista sendo uma ciborgue mecânica que trabalha como mecânica em Nova Pequim, a capital do reino. Quando o príncipe herdeiro do reino contrata Cinder para reparar seu androide, ela se vê envolvida em um conflito político que pode mudar o curso da história. O segundo livro, Scarlet, é uma reimaginação de Chapeuzinho Vermelho, onde a protagonista Scarlet Benoit procura sua avó desaparecida em meio a um mundo de gangues e criminosos em busca de respostas. Scarlet acaba encontrando-se com o misterioso lobo humano, lobo, e juntos eles enfrentam uma conspiração que ameaça todo o reino. O terceiro livro, Cress, é uma reimaginação de Rapunzel, onde a protagonista Cress é uma hacker lunar que trabalha para a rainha Levana, mas se rebela contra ela e começa a ajudar Cindere e seus amigos na luta contra o regime opressivo lunar. Cress é preso em uma torre na Lua, mas consegue se comunicar com a tripulação de Cinder para ajudá-los em sua missão. Já o quarto livro, Winter, é uma reimaginação de Branca de Neve, onde a princesa Lunar Winter, madrasta da protagonista Cinder, se rebela contra sua própria rainha Levana, sua tia cruel e opressiva, para ajudar Cinder e seus amigos na luta pela liberdade. Winter enfrenta uma série de desafios perigosos em sua jornada para ajudar a derrubar Levana. Em geral, a série Crônicas Lunares é uma história emocionante e inovadora que reinventa os contos de fadas clássicos de uma forma futurística e tecnológica, explorando temas como o poder, liberdade, rebelião e identidade em um mundo onde a tecnologia avançada e a magia se misturam. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostaram da lista? Link para comprar os livros e ajudar o canal está na descrição do vídeo. Vejo vocês na parte 7. Tchau!